Fala galera, você está no Gameplay RJ, aqui fala com vocês o David Jones e galera vamos ver mais um vídeo de Devil May Cry 5 Estamos fazendo a história completa aqui, você pode ver todos os vídeos também na lista de reprodução Então fique aí com mais uma parte da história do incrível Devil May Cry 5, taca aí Bom, vamos que vamos Continuar nossa saga do Dante Para tentar salvar o mundo né, salvar o plano da terra desse turismo que está complicado Lidar com o bicho é forte, mas o Dante é forte também, agora está com a espada lendária louca lá, vamos ver Vamos ver Até parece né Dante, vai ter um zilhão de De inimigos no caminho né Claro né, óbvio É a hora de ver 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 Vamos lá Aí, eita, eita Cara, esse ataque ainda fica mais tunado quando Quando ele tá na forma de Munico, moleque Eita, nossa Eita É, quando ele Tá, quando ele emenda esse golpe Eu só posso esquivar Tem que esquivar de tudo só quando ele termina Nesse do chão que eu posso bater de novo Nossa Tome Não, mexa com quem sabe Eu peguei uma parada rara aqui Não entendi bem o que era Nossa Nossa Ai que saco esse cara que vai pra longe em toda hora Ah não Tenho que usar um orb Eu tenho 14 orbs É impossível perder Tome 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 Parece que eu perguntei um pouco Tome Você está bem? Eu tenho melhor Dante Tome E eu não acho que ele pode vencer. O que foi aquele demon? Onde veio ele? Urizen não é um demon. Eu sei isso por um fato, porque eu sou do Underworld. Meu Deus... O que você é então? Não importa. Eu sou um som do meu antigo, que perdeu tudo. Eu vou te contar a história da minha birth. Exato. Uma moto criando espadas duplas. Beleza. Então a gente vai ter missão de moto? Gostei. Gostei. Vamos ver. O Cavaleiro Lego já era, que resgatou a Trish. E agora continua de volta para a Árvore Louca lá. O vírgula passado do Trish, mas a gente não sabe o que é. Algumas semanas. Desculpando derrota depois da derrota. O corpo do homem estava chegando o limite. Desculpando. Mas ele ainda não morreu. O homem tinha um trabalho que deve ser feito. Para derrota a sua irmã. O meu irmão. O meu irmão. Dantê. O que? 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 Para derrota a seu irmão jovem. Ele só poderia fazer uma coisa. Com a carne e a carne. Ele precisava separar o homem do mito. Com a força do Yamato. E, finalmente, o homem se tornou um verdadeiro diabo. Eu tento segurar o meu sangue cruzado com o que pequeno poder demoníaco eu deixei, mas estou aproximando o meu limite. Em separar e regalar minha alma humana, eu percebi a gravidade do crime que eu comentei. Eu percebi o quão importante tudo era, tudo que eu saio em minha procura de poder. É isso por isso que você encontrou a Dante? Sim, louco. Eu pensei que talvez ele poderia mudar meu... talvez fixe. Talvez me diga o meu errado. Me diga... Foi esse louco antes de você, certo? Eu não sou a mãe, B. Você é um grande garoto. E você precisa ver isso. A guerra da Dante. A guerra da Dante. Eu não estou falando aí. Mas não estou na verdade. Para quem me manda, eu decis foi o que eu me Normanda. Eu tenho a guerra daência. Eu posso tornar para a guerra. Eu não estou. Eu preocupar. Eu estou pensando o que... Eu seja. E eu sei. Eu sou um grande garoto. Eu sou um grande garoto. Eu sei. Nossa que incrível hein, então aparentemente né, o V é o Virgil, é a parte humana do Virgil que foi dividida no corpo dele, e o Capetão eu imagino que vocês jurizem, então o Virgil que é o vilão do jogo, em teoria né, agora irmão, eu estou com a moto, eu estou com a moto irmão, pois é, qual é a da moto, deixa eu ver, porque a espada normal é boladona, vamos ver ó, isso aqui é normal, devo sorte de espada, bauroga e cavalieri aí ó, cruze, como é que é? Gostei, vou aprender, esse não vai qualquer, capotagem, mas deixa eu, cartucho carregado, como é que é? Pô, eu gosto disso aqui hein, vou comprar esse negócio aqui que deixa minha arma bolada, já está 100%, deixa eu ver aqui a habilidade normal, essa adaptação é um poder bom né cara, diminuir, é, Frenagem, como é que é isso? E ponto morto, é, tá bom, por enquanto tá bom Ahn, vambora, iniciar a missão, número 12, vamos que vamos Moleque, eu dividi a moto em dois, vou usar a moto pra botar os caras, incrível Não, peraí, agora sim Que isso cara Caraca brother, que loucura é essa cara, eu tô com a... É, eu não gostei muito dessa arma não, muito lenta Ela é muito lenta né, apesar de ser forte É, a espada é muito bolada, não tem nem... Que isso? Acho que eu ia se esconder aí irmão Esse tatu bola aqui não tem como comigo não rapaz, na verdade eu acho que só boss tem como dar conta do Dante né cara Não, 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 não bellura Não, 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 não GG Que abraço E abraço Então, mas qual o plano agora? Tipo, o Dante vai lá pra cima do Urizen Tentar assim mesmo? Derrotar ele? Ah, aqui eu vou pegar o filhote de Nidhogg Mas eu já matei o Nidhogg, né? Aqui eu tenho que usar o filhote de Nidhogg Preciso achar e tal Que que é isso? Examinar? Examina, desgraça Beleza, então a gente vai ter que Não tem filhote de Nidhogg, tá Posso pegar esse sangue e botar ali? Como é que é? Ah, tá, tem que fazer babar o sangue desse bicho aí Ah, é muito nojento isso aí, cara, pelo amor de Deus Tá, eu tenho duas opções, né? Pra usar esse filhote de Nidhogg Uma deve ser pra completar a missão E a outra deve ser pra... Eu vou usar aqui, vai Ó, eu tenho que achar mais Eu vou usar o bagulinho de Nidhogg aí, né? Ah, esse bicho aí tá de sacanagem comigo Eita Eita Muito bem SS em 6 kills Muito bom Muito bom Nossa Vem palhaço Esse cara do gelo é fraquinho O que é? 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 O bagulho do demônio Aqui é o bagulho do sangue Tá, e como é que eu faço o sangue rodar aqui Ah, tá Muito bem Sangue pra tudo que é lado, né? Ah, eu acho que eu tenho que encher todos os lados, né? Não, já foi Sim, aqui vem o sangue O que é? 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 Vamos lá Vamos lá Predador perigoso Ah, ele fica invisível, esse puta Não dá, cara É muito roubado o Dante É um negócio que ele Vai devastar Não tem como Ó Ó Ó Orbs É porque ele não tá mirando aqui? Eu não sei, porque eu apertei pra mirar aqui Ele não mirou Tá, aqui é mais uma que eu tenho que botar o sangue também Que que é isso? Ah, tá Tá, eu destruí Não, ué Geralmente tinha sumido isso Pô, foi Cara Esse ataque fica insano quando você vira forma demoníaca Morre, diabo Faltou isso agora Ai Caramba Não toma Como é que tá dando isso, gente? Acho que tem que quebrar a armadura dele, né? Ai, agora foi Não, o bicho é muito... Eita Tudo bem Devastação Devastação total Porque o Dante é muito bravo Pô Eu queria passar pro outro lado ali pra quebrar essa árvore aqui de... De XP Pô, se pudesse... Ai, eu vou destruir isso aqui Podia dar pra passar pro outro lado Ai, vai dar Show Vamos ver o que vai acontecer agora Vamos ver o que vai acontecer agora Não Não quero manter o Mr. Demon King esperando Vou pegar o peito Ah, peraí que tem... Tem negócio aqui, ó Essa aqui que é bom Essa aqui que tem XP pra cacete Tem mais um bagulho de sangue... Ai, lá vem Caramba, eu tô preso aqui, ó Quebra essa merda Caramba, tô preso aqui, ó Quebra essa merda Não Morto Vai caverar também Tome Ah, tomei Tava no S já, mané GG GG Curioso saber o que vai ter depois dessa missão Porque a gente já tá, tipo, ainda tem várias missões ainda Mas a gente tá meio que chegando perto do fim, né Já é a definição Vamos ver o que vai acontecer, plot twist, não sei É impossível Opa, encostei ali Tem o O Orbe Dourado, que é o bagulho mais roubado Desse jogo, que talvez não devia ter esse Orbe Dourado Muito bem, mais um Eu acho que tem mais outro de sangue pra botar Ah, eu vou cair nesse buraco aqui, agora que eu me liguei Agora já foi tudo, é só eu cair no buraco agora Ah, tem mais um Com um filhinho de rog aqui O que temos aqui? O que temos aqui? É, só Dá pra eu descer logo ali Onde eu peguei o Orbe Dourado e E usar esse filhinho de rog antes do avançar Ah, se bem que ainda tem um negócio, né Pra abrir ali Vamos lá Caraca, esse cara do Do Cutela é muito chato, mané Na moral É, deixa o cara do Cutela lá Enquanto eu Eu lido com esses caras aqui em volta Caraca, que bagulho chato Esses troços aqui Que eu brotando em volta E aí, cara, tudo bom? Ó o Rob Rocha, gostei Não, definitivamente a gente deve usar o Nero Ainda, né Não é A gente vai Vamos ver o que vai acontecer Aí, ó Aumentou o poder do munico Show Bom, voltamos E agora Vamos continuar Caiu um buraco Aqui, ó Memória do que, ó Opa Temos uma missão secreta aqui Eu vou ativar ela Pra depois fazer Assim, se for fácil Eu faço aqui Se não Peraí Muito bem Vamos ver o que que é Essa missão secreta Fique no ar Por mais de 15 segundos Vamos ver como é que é Se for fácil Eu faço Se não Se não Eu faço depois Agora é uma borboleta Morbola é demoníaca Tudo nesse jogo é demoníaco Calma aí Vamos ver Tem que entender direito Como é que é isso Tá, mas Como assim Canoar por 15 segundos, cara Bom, deve ter um jeito De fazer isso Depois eu vejo aí Como é que faz essa missão Tá A gente descobre a maneira Que É porque o problema Antes é Se você bater no ar Ele desce na hora Então eu não sei Como é que é Depois a gente vê isso Tem outras habilidades aí Que a gente bota pra fazer Não é Não é importante Agora É importante agora A gente Ir pra história Que assim, cara Eu vou te falar Se eu tenho uma crítica Que é a dificuldade do jogo Eu não lembro se existiam Esses órbios dourados Sempre tiveram Mas eu acho que Esses órbios dourados São muito roubados, cara Muito roubados Eu tenho tipo 15 Tá ligado Ou seja Eu posso assustar milhões de vezes É mole Eu vou pro chefe Fico batendo Sem me preocupar Com muita coisa Essa é a casa Do Do Vamos ver E aí, você está. Ei, o que está acontecendo com você? Ei! Ei, Dante! O poder demoníaco foi ativado em mim uma vez. Quando Virgil amizou isso no meu corpo. Eu sempre perguntei... Por que meu pai me mandou a rebelião? Ok, o que você está dizendo? Durante os anos, eu fui ativado e ativado por um monte de coisas. Mas quem teria esperado? Você perdeu sua mente? Tem um diva que destruir! Matem você depois, eu vou te ajudar! Se o Amado pode separar o homem do diabo... E o que é a rebelião? Você está... Absorbing a Sparta! Aaaaaaah! 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 Não pode ser. Tante, filho de puta. Eu sei que você pode ser morto tão facilmente. Ei, ele é todo o seu. Mas não deixe ele ser um hábito. Quis, Tante, quis! Tante. Tante. Moleque, o capetão que eu virei agora. Devo seu ajudante. Minha nossa. Mano na habilidade, pressionar B no estilo espadachinho, conjuro espadachinho que ataque sozinhas. Nossa, devastei. Ih, rapaz, perdi a forma do demônio já. Calma aí, pôdei o demônio com total. Segure a minha para o demônio já da barra de peito. Tá, tem uma nova barra acima da barra. Tá. Entendi. Tá. Cara. Ó, cara, eu tô... É, eu tô... Ah, tá. Tem que ficar parado segurando pra transferir. Entendi. Tá. Nossa. Mas a minha barra vai enchendo lá. É, eu tenho que ficar aqui administrando. Eu viro o capeta. Vou virar o capeta agora. Cacete. Cacete. Ah! Tem que ficar esquivando. Tem que... Tem que usar isso aqui. Nossa. Vai. Usa aí. Vira o capeta. Não, cara. Que porra é essa? Isso. Minha nossa. Morre, diabo. Ai, voltei. Droga. Ai. Vai, vai, vai. Incorpora. Demora um tempo até ele começar a absorver o treco. Eu tenho que ficar esquivando pro lado direto. Sai. Vai. Carrega. Carrega pra demoníaco isso. Muito bem. Tá agora, hein? Devastador. Toda essa hora, e você ainda não consegue. Trata essa hora. É você que não entende. É você que não entende. É você que não entende. O que está acontecendo? Tão mal de news! Tem que ir agora! Esse helpline está mal! A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A CIDADE YO iter CIDADE NO BRASIL Mas, baseado na sua pesquisa, eu consegui cobrá-lo. Um... Considera-lo de novo. Em honra de nós finalmente nos reunir. Um... reunir. Ufa! 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 Eu vou pegar isso. Dante! Eu vou ir também. Por que você não vai sair daqui? Não. Você me chamou de novo morto? Não, obrigado. Eu tenho todo o poder que eu preciso. Aqui! Você não entende. Não é o que eu quero dizer. Deixa ele ir, não é? O tempo é um luxo, que não podemos mais atender. Devemos ir atrás dele, após-hastos. O que? Isso significa que você vai também? Eu tenho um dever para ver isso. Bem, isso é tudo que você tinha que dizer, Mr. Poetry. Eu vou ir do meu caminho, e vocês podem ir do seu. Vamos dizer que isso é o melhor para a causa. O que é isso? O que é isso? O que é isso? dos inimigos? Se vocês não acabarem antes. Beleza. Como é que é? Ah, não gosto disso não. Não gosto disso não. Ah não, mas olha só. Se você usar jogando, você ganha um monte de ovo vermelho. Tô na... Ih, rapaz, a gente tem missão com os três agora. E aí vão variar em cada uma delas.